Você pensa que só você chora, eu também choro. Eu choro com saudade de você, Nosso quarto está do jeito que você deixou, Nossa sorte sobre a cama, no lençol sinto o seu cheiro, Sua imagem na varanda, só confunde o meu desejo, Mas não perco a esperança, pois quem ama quer voltar, Quando o coração balança, dá pra segurar. Você chega assim, feito uma criança triste a chorar, Me pedindo o colo louca pra ficar, Aqui, a sóis, no nosso mundo e eu, De braços abertos sou seu redentor, De olhos fechados pra fazer amor, Aqui, a sóis, e outra vez eu choro. Com saudade de você, Nosso quarto está do jeito que você deixou, Nossas fotos sobre a cama, no lençol sinto o seu cheiro, Sua imagem na varanda, só confunde o meu desejo, Mas não perco a esperança, pois quem ama quer voltar, Quando o coração balança, dá pra segurar. Você chega assim, feito uma criança triste a chorar, Me pedindo o colo louca pra ficar, Aqui, a sóis, no nosso mundo e eu, De braços abertos sou seu redentor, De olhos fechados pra fazer amor, Aqui, a sóis, no nosso mundo e eu, Daqui, a sóis, no nosso mundo e eu, De braços abertos sou seu redentor, De olhos fechados pra fazer amor, Nos fechados pra fazer amor Aqui, a sós E outra vez eu choro Eu choro